Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente o T-Division 2 E agora, consegui adquirir recentemente, faz um pouquinho tempo que lançou, mas a expansão do Despotas de Nova York Que é com o Aaron Kinner, né? Que ele vai ser o antagonista dessa... Vamos dizer dessa... Dessa DLC, por assim dizer, a gente vai voltar pra Nova York, que é o cenário lá do... Do T-Division 1, joguei muito no Playstation 3, no Playstation 4, e agora aqui eu tô no PC, né? Com o T-Division 2, já gerei aqui, vamos lá pra DLC, vamos ver como é que vai ser Lembrando que eu acho que eu vou gravar essa DLC completa, isso aqui vai ser o início, mas aí com o tempo eu vou mandando mais... Os vídeos fracionados de toda a DLC pra vocês, tá? Lembrando aí, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? Vou tentando trazer aqui mais diversificação aqui pro canal E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó, deixar na íntriga pra vocês Aqui, ó, o piloto de Nova York Deixa eu só configurar um negócio aqui, gente Eu acabei esquecendo, ó Cadê? Áudio Tá, o volume, eu não sei se vai tá alto do jogo, vou botar em 60 aqui, a música 0, isso mesmo, porque senão, né? Fones de ouvido, aqui, ó Tá, tá Não, é isso aí Vamos lá Falar com o piloto Caçada Ah, mas eu sou Ah, vai levar do level 30 pro 40? Hoje eu sou o level 30, eu sou o level máximo já, mas Não lembro agora se é um impulso pra quem não é no level máximo E pro level máximo que seria o 40 Ou se vai 30 na base e 40 com a DLC Eu não lembro Bom, vamos ver como é que vai ser então esse início aqui Tô bem animado Ó, vai começar A division sofreu baixas pesadas na Câmara Municipal Acreditamos que o ataque foi planejado O Isaac detectou um composto biológico desconhecido Atuação rápida e letal Nunca vimos nada assim até hoje Nova York pediu apoio a todos os agentes da costa leste Precisamos ajudá-los Sei lá o será o nosso ponto de contato Aqui é cardinal 1 Pedindo permissão para pousar Nossa Cardinal 1 para a base, repito Pedindo permissão para pousar Agente Lá, precisamos pousar agora, liberado? Sem resposta não é bom sinal não Quer ver o míssil? Quer ver o míssil vim? Que merda, precisamos de ter lá Eita Deixa eu olhar o mapa rapidinho Olha Rapaz, joguei muitos T division aqui no play 3 e no 4 Cheguei a platinar ele Naquele tempo Ué Era Tava tudo Roberto de Neve Ah, ainda é né No T division 1 Já sei lá É tudo coberto com leve Então vamos né Tô te seguindo Ah, pode sair Pega, pega, pega Daquele inimigo Até quando você se ouviu a bom Botava ele Vem já Eu faço a dona merda Aqui Tá em cima de mim O que é que tem em cima de você doida? Vamos lá Vamos lá Nível 30 Ah, aí ó Tá vendo Ah, então é level 30 O máximo na campanha E vai pro 40 Cadê a LC Ah, tá Isso aí Vamos já estourar o bichinho Sim, vamos entrar pelo telhado Tô chegando aí Peraí Será que é os fundos aqui Da Acho que era Tipo a prefeitura Anúncio Não me engano A base Ah, filha Ah, área contaminada Ela tira a máscara Saindo de área contaminada Deixa eu ver aqui Analisando, analisando O que mais tem? Vamos ver se nós achamos Algum negócio da hora Aqui Não tem nada Ah, eu tô na sua frente Minha filha Vai empurrar mesmo, parça Não Não era aqui Tranquilo, parça Cara, quanta gente da division Capotada aqui Ah, é Se quiser viver, né Paro Vai lá, robozinho Já subiu de nível Recuperar as gravações Mas tem aqui Olha aí, ó Quer ver, ó Vamos lá Olha aí, ó Aumenta a proteção Quer ver, ó Rapidão, gente Peraí, ó Eleveu 30, 30 Eu acho que eu peguei o quê? Um colete? Cadê? Um coletão Ó, level 31 Tá Vamos equipar ele Eu sei que Vai acabar com a minha build Que eu tô aqui usando Mas não tem problema não Vamos abrir essa reserva aqui Ao vivo pra vocês Vamos ver o que que vem aqui Opa Tá, ó Mais um colete Level 31 Tá Vamos equipar esse E ver Uma escopeta Duas, ó Ô, louco, véi Olha a diferença Vamos dar uma modificada aqui nela Rapidão Peraí O que que tem aqui, ó Precisão Bom, ó Chance de grito Mira a gente pode pôr Porque a gente não usa Velocidade de recarga Ou... Isso aqui é bom E cadência de tiro É o que tem É Colocar Marfim Tá É isso aí Da hora, hein Vestuário Ganhou alguma coisa Parece? Ah, uma bota Ah Aquele sapatinho É isso aí, galera Então, vamos embora, né Vamos seguir a missão Vamos terminar aqui Rapaz, mas que vírus, é Fonte de contaminação detectada Fica longe da fumaça Acho que nossas máscaras Não aguentam essa porra Chota, gente Não, isso não é gente Mas é funcionário, né Caramba Tá escorrendo o sangue Da parede, véi Servidor ativo Detectado Baixar a gravação Download Pra baixar Matar tanto assim Deve ser um... Ah, deve ser... Tá, vamos ver Eita porra Olha lá Realizando reconhecimento facial Análise concluída Javier Kadika James Dragoff El Parnell Vivian Cowley Status Traidores Análise concluída Caramba O Aaron Kinner Ele seria o antagonista Dessa DLC Esse cara aí Pra quem não jogou um Ele foi um... Entrando em área contaminada Depois de Coney Island A gente sabia que o Kinner Estava criando um tipo de vírus Mas não achei que ele fosse Transformar em arma Tão rápido A gente devia ter se preparado Lau, os médicos chegaram Estão evacuando sobreviventes Me encontra na colônia de Raven Vou te mandar as coordenadas Temos muito que conversar A gente não vai usar A base antiga do 1 Pra matar a saudade Seria da hora Trabalhei muito Pra melhorar aquela base Opa, opa Morreu 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 O que tem aqui? Aí ó Deixa eu equipar aqui Pra evitar Eita Qual foi rapaz? Olha lá bicho Pega ele Os sobreviventes foram evacuados A Câmara Municipal está livre Vamos nos reagrupar no parque Ir pra Raven Ir pra Raven Vamos ver Aí ó Headset City Hall Metrô Isso aqui Projeito Inimigos na área Preciso de você aqui Vou chegar na minha filha Rodar Bom ver você respirando Agora é mais forte que o meu Descobriu a colônia Descobriu a colônia Colônia Raven Pera aí Pera aí fia Deixa eu dar uma saqueada aqui ó Rapaz Tá muito bom não isso aqui não Essa colônia Zona de descontaminação Baixa Manhattan É É A letra é muito baixa Baixada Você acaba criando uma expectativa Todo mundo imagina que tudo teve que dar errado ao mesmo tempo pra isso acontecer Mas parando pra analisar podia ter sido em qualquer lugar O Amherst escolheu Nova York ao acaso Rapaz Olha isso aqui gente Fechar essa portinha aqui Será que a gente vai estar livre no mapa do T-Divise-1 Agora sem neve Parece que tem encrenca ali adiante Vai pra cobertura Pô mas brincadeira Pega Pera aí Vem Não podemos parar de andar Eu não parei Eu ouvi histórias tenebrosas sobre os climadores lá na capital Parece que eles acham que o único jeito de salvar a cidade é queimando tudo o que pode ter sido contaminado É bizarro pensar que eles eram pessoas normais antes do surto Vai pra Raven assim que puder Só não espere uma recepção calorosa O dono do lugar, Paul Rhodes, não tá feliz de me ver Sei lá Opa Por isso que é sempre bom Tá vendo você sair andando Dando uma Explorada Além de você conseguir bastante recurso Bastante coisa pra você entregar pras colônias Pros moradores Você pode pegar uma roupinha ou outra aí Tá chegando Hayden Acho que agora Nós queremos falar com o Rhodes Vocês não são bem-vindos aqui Já aceitamos agentes demais Nunca dá certo no final Para trás Deixe entrarem O Rhodes quer ouvir o que eles têm a dizer Tá bom Então tá né Eu queria também poder guardar a arma Se eu tenho eu não lembro Essa é a Raven A colônia foi fundada há poucos meses Por alguns ex-membros da JTF e voluntários civis Eles adotaram o nome de pacificadores É o lugar mais seguro de Lower Manhattan Eles têm segurança alimentos, suprimentos Tudo o que você precisa É impressionante que com tudo isso Eles ainda não tenham sido tomados pelos Rikers Ou cremadores Opa Mas eles não gostam muito da Division Por isso mesmo nós precisamos convencê-los a nos ajudar Enquanto caçamos o Kinner Me encontre no escritório do Rhodes Ele não gosta muito de mim É uma longa história Só vamos torcer para que ele nos deixe ficar Vamos ver Vai na frente Eu vou checar os sobreviventes Ó a T-Division aqui A que ela falou É sobreviventes lá da JTF Joint Task Force E civis Vamos ver qual é a história Da Feila Westau de Rhodes Nem fodendo A Division teve sua chance Nós precisamos nos reagrupar Procura outro lugar Como sabe se Raven não é o próximo alvo do Kinner? Tá me zoando Vocês vão nos tornar um alvo Nós podemos te proteger É claro que podem Que nem Hell's Kitchen Eu não vou cair nessa merda de novo Estamos lutando do mesmo lado aqui O subplador A nossa situação está muito melhor Do que quando a gente estava em Midtown É a voz do Goku, né não? O Goku, se sente seguro É o Wendel Bezerra, se não me engano, né? A situação parece melhor pra vocês Se sentir seguro Não quer dizer que tá seguro A coisa tá feia lá fora, pô Mas a decisão é sua Se ele falar um pouco mais Façam o necessário Pra cuidar do Kinner Depois deem o fora Todos vocês Kinner é o alvo principal Mas no momento Não sabemos onde ele está O desgraçado está se escondendo Em algum lugar Planejando o próximo passo Com base nas imagens Da Câmara Municipal Conseguimos pistas De quatro agentes traidores Tel Parnell Especialista em tecnologia E teórico de conspiração A localização é desconhecida Mas achamos que ele está ligado Aos drones de vigilância Vistos pela cidade Um foi derrubado há pouco No centro cívico Precisamos que recupere o drone Talvez encontre ele A partir dos metadados Vivian Conley Perita em explosivos E líder de alto nível Dos cremadores Recebemos relatos De ataques mais agressivos Dos cremadores Em duas pontes Confira com os pacificadores locais Eles sabem da movimentação James Dragov Perito em armas pesadas E líder interino Dos Rikers Aqui no sul de Manhattan Ele está escondido Num composto fortificado Em Wall Street Alguns agentes Procuraram uma falha Nessa proteção toda dele Consiga mais informações No esconderijo local Javier Kadica Perito em operações táticas É um fantasma Que deixa um belo De um rastro Recebemos relatos De diversas patrulhas Sendo emboscadas Em Battery Park Quase certeza De que é ele Diria para seguir os rastros E ver para onde eles te levam Não há tempo a perder Qualquer um desses alvos Vai nos colocar mais perto Do Kinner Enquanto isso Faremos o possível De Raven Para te dar apoio Boa sorte A gente Um, dois, três, quatro Novas pistas Ponte Ah, tá Rainha Céu Drone Neva O mapa está coberto De uma neva de guerra O GPS fica indisponível Onde ela está presente As pistas da caçada O Kinner São representantes Pelas áreas de identificação Para acessá-las Coloca um ponto No marcador Ah, entendi Por exemplo Tem quatro agentes de traidor Ou seja Tem quatro áreas Aqui divididas no mapa A gente vai ter que eliminar Os quatro Para chegar no principal Que seria o Iron Kingdom Provavelmente vai ser Essa pegada Tá, vou Você que está mais forte Tá Novo equipamento Encontro-se com loads Mas estava aqui, velho Ponte marcado Tá Fail out Que merda o Rhodes Acha que está acontecendo aqui Isso aqui é guerra, caralho O Kinner está nos caçando Toda vez que a gente Começa a fazer progresso Acabamos aqui de novo De papo pro ar E batendo boca Pra mim já deu Esse pau no cu Tem que morrer Eu não tô nem aí Pra quem a gente Precisa matar Ou se aliar Pra conseguir isso Foi mal A culpa não é sua Foi duro Conseguir essa paz E agora Ela já era A gente vai pegar ele Temos que pegar Tá Esse Rhodes aí Que é o chefe Dessa colônia Se eu não tô me enganado Ele é o técnico De energia Se eu não me engano Ele é que nós Teve que resgatar Pra trazer energia Lá pra base Inacreditável A gente voltou Pra mesma porcaria De situação De quando o Amherst Liberou o Veneno Verde Eu criei a Haven Sim, a Division E todo o sangue E violência Que vocês sempre trazem E a Faye Eu já me cansei Dela ficar usando E abusando Da autoridade da Division Pra justificar tudo Não quero me arrepender De abrir as portas Pra vocês Não vou perdoar isso Eu acho que é ele Que era o técnico de segurança E pá, 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 pá Tá Abrir o menu Precisa ver alguma coisa? Vantagens Ah, tem tudo, né? Tem vantagens novas Encontre-se com Hum, vamos ver, acho que é do outro lado. Roy Benitz. Tô aqui, filho. Ah, é aqui, ó. Não liga pro Rhodes, ainda vai gostar de você. Tô torcendo pra isso. Ele é um bom homem. Com princípios, precisamos de mais gente assim. Mas, também precisamos de gente como você. Ter princípio é bom, mas... Isso não põe comida na mesa e nem te protege contra os Rikers. E do que eu preciso? É um café do Kerman. Essa porcaria fria e seca tá me matando. Mas, cavalo dado, não se olha os dentes. Roy Benitz. Eu acho que eu também lembro mais ou menos desse nome. Não lembro da onde? É o cachorrinho. É o cachorrinho. Tadinha, velho. Olha lá. Tá sem com ração ali, ó. Novo equipamento no espaço público. Que novo equipamento? Cadê novo equipamento? Tá. Acho que é pra cá. Vamos conferir, então. Esse novo equipamento. Ava, Exhandi, Arreda. Tá, deve ser aqui, ó. Saquear. Temos essa e essa. Essa aqui é boa. Por que é só saquear? Porque não tá mais... Aqui é outro jogador. O que é que é esse aqui? É alguma coisa? Comprar e vender. Ah. Pra comprar reserva? Eu não tenho esse dinheiro. Tá. É... Ponto marcado do jogador. Pá, pá, pá. Vendedor. Aí, a gente. Tá afim de fazer negócio? Hum. Ah, tá. Então tá, galera. Esse foi o começo. Da... Aqui deve... Confronto deve ser a parte de PVP. Alguma coisa assim. Tá. Veremos isso depois. Deve ser a parte de PVP pra ir embora, né? Esse foi o começo da DLC. Dos Depos... Despos... Vocês entenderam. De Nova York, né? A DLC do Aron Keener. Vamos ver... Como vai ser o desenrolar dessa história. Eu vou trazendo pra vocês aqui... Pra vocês acompanhar... Vou desenrolar cada... Passo... Pra chegar nos quatro agentes. Tá. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui.